Salve, salve desenvolvedores, vamos a terceira e última parte desse Papo de Desenvolvedor com Antônio Marcelo, game designer da Riachuelo Games. Quais jogos vocês estão participando e o que você anda jogando ultimamente? Conta pra gente. É, a Riachuelo agora tá trabalhando em dois projetos, né? Além do cangaço, na verdade tem, como eu falei, o cangaço que é o primeiro. A gente tá trabalhando num wargame pra tablet, que ele veio de uma série que a gente tá chamando Guerra de Bolso, que são wargames de tamanho de cartão postal, tem lá no site pra baixar, depois tem o pessoal lá da Moilete. É uma batalha de São Borja, que é uma batalha sobre a Guerra do Paraguai, nós estamos trabalhando ele pra tablet. E é também um desenvolvedor de tecnologia, a gente tá colocando muitos conceitos dentro dele, tá? E ele deve, a gente acredita que deve lançar ele agora pra final de novembro, início do Natal. O nosso próximo lançamento dele, multiplayer. Ele é um jogo que não tem editor de mapa, ele é uma batalha praticamente, tá? E a gente tá querendo lançar ele com um preço super barato pro pessoal baixar e jogar. A ideia também é sair pra PC, é uma versão dele, mas vamos ver. Tô trabalhando também, ligado a um projeto maior, que a gente inclusive tá fazendo com a Sertão, que ainda tá em fase de desenvolvimento, que esse aí eu não vou poder falar muito, porque eu não divulguei o nome dele. Mas já tá com registro, já tem personagem desenvolvido, e é um jogo de estratégia também bem bacana, tá? É uma ideia muito louca. É uma parada assim que se a galera ver, vai falar, pô, esse cara é maluco. E é temática de steampunk, tá? Pô, isso é um estilo bom e que é pouco explorado. É, e é dentro desse universo do jogo que a gente tá fazendo com a Sertão, não é o cangaço, é o outro, né? A gente tá desenvolvendo um projeto de alguns, chamado Fields of Glory. Ah, eu já vi algum material no Facebook, muito bom. Então, a movimentação dos personagens, eu já tô de olho nesse aí. É, na realidade, o cangaço é o nosso, digamos assim, desenvolvedor de tecnologia por Fields of Glory. Tabuleiro a gente tem bastante coisa no site pro pessoal baixar, tá? O pessoal, quem quiser, tem uma série lá. Deixa aí o endereço, eu vou botar o endereço aqui embaixo, na descrição também, junto com o material, que é importante isso. É, o Guerra de Bucosco, que são wargames que cabem no bolso, são wargames rápidos pra você poder levar... Ah, tô no almoço, no intervalo da faculdade eu não tenho o que fazer, eu chamo alguém pra jogar, né? Tem uma série Bellum Brasilis que a gente tá chamando ela de volta aqui, a gente deve lançar um produto comercial, que provavelmente vai ser ou o Guararapes ou o Palmares do Zumbi, a gente ainda tá trabalhando nisso, né? Ó, dá um wargame bom, Palmares, hein? Já tá pronto. E tem um outro projeto aí que eu tô fazendo com o meu amigo Marcelo, lá de São Paulo, que ele foi o cara responsável lá da Vectoria Studios, ele foi responsável pelas artes do Galáxia, que é um dos jogos do nosso tabuleiro muito bonito, e ele também tá trabalhando... Sim, recomendo. Quem não conhece, eu recomendo dar uma procurada, porque é um jogo muito legal, cara. Administração... É, só que agora tá fora de catálogo, a gente tá pensando depois, mas mais à frente, quando não... Ele vai pra eletrônico, não se preocupa não com os projetos nossos. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá certo. E o Marcelo faz uma arte muito fantástica, cara. Ele é um cara, assim, putz, super profissional, entendeu? Então tem essas coisas. A gente tá com... Tem coisa lá no site pro pessoal baixar, brincar, né? E aí, sei lá, eu acho que é isso. Por enquanto é só isso tudo, né? O resto é... Vai levando, né? Então conta pra gente, o que você ultimamente tem jogado? Olha, tem jogado... Obviamente o Ivi Online, que eu tava... Tô, digamos assim, jogando em termos, né? Eu tô fazendo lá minha megacorporação. Um dia eu espero que ela ganhe muito dinheiro. Minerando muito no espaço, né? Minerando muito no espaço. Você até me sacaneia por causa disso, mas... É, vai ficar milionário, cara. Virtualmente, né? Espero que realmente também, né? Tá. Depois eu joguei há pouco tempo o Anepic. Eu acabei zerando ele, que pô, fantástico, muito legal. De vez em quando eu jogo o Rogue Legacy, quer dizer, eu tô de bobeira, tô jogando o Rogue Legacy, né? O Guild Wars deu uma parada, apesar que eu considero, na minha opinião, o melhor MMO de fantasia atualmente. Não tem outro, mas é fantástico o Guild Wars. Eles são soft, né, cara? Os caras saíram da Blizzard pra... Pô, na verdade não. Arena Net, né? Os caras saíram da Blizzard e fundaram a Arena Net. E eles têm todo o know-how, cara. Pô, os caras são muito bons. De vez em quando eu dou uns rojos no Kerbal, eu tô muito íntimo. É, eu tenho notado que tu tem ido muito pro espaço também com o Kerbal lá. É, excelente. E ontem, cara, eu peguei um jogo que eu tô assim... O pessoal falou e realmente é muito legal, o tal do Papers, please. Já ouviu falar? Não, fala um pouquinho dele. É um inspetor de borda de fronteira de um país comunista. Só que o jogo, assim, tem uma pegada... Cara, é um jogo, assim, que, sei lá, Alien... O pessoal fala, pô, o jogo é chato. Não é, o jogo tem uma mensagem. O Arthur Protássio já até falou sobre ele uma vez. Cara, é só jogando. O jogo é muito doido. Você tem que ver se as pessoas podem entrar no país ou não, entendeu? Ah, é tipo aquele... É um Prison Architect, só que de fronteira, né? É, na realidade não é bem isso. O Prison Architect, você... Eu joguei o Prison Architect um pouquinho. Eu gostei, cara. É um jogo muito, muito legal. Que maneiríssimo. Eu achei muito legal. Agora, esse, cara, é um clima, assim, meio, sei lá, você sente aquele ranço de comunismo da década de 80, né? Pô, é, cara, é muito maneiro. O jogo é muito bacana. Ah, é, tem o Checkpoint Charlie, né? Que tinha em Berlim. Isso aí. Então, é mais ou menos por aí. E, cara, sei lá, eu acho que vale a pena a galera dar uma olhada, né? Eu acho que se você, pô, assim... Jogos indie, né? Pô, os jogos indie são... Vins são a minha fonte de inspiração em muita coisa, né? Tô querendo pegar agora o Sentry Roll 4, que é a zoação total. Ah, eu vi. Eu achei, pô, eu achei bem fora, né? É, tipo... Pois é, o 3 já me assustou bastante com aquele vibrador-arma. Cara, o 3... O pênis de borracha, sei lá, eu achei pesado demais, assim. Tu encontra o Burt Reynolds no meio do jogo, cara. Caraca. Caraca! Sem comentário. Bizarro. É muito engraçado, né? É pra rir, é pra rir. É um jogo, assim, que você pega pra desopilar o fio. Tá, tô meio estressado, vou jogar esse troço, cara. É muito engraçado, né? E, sei lá, cara, é isso que eu tenho jogado atualmente. Tabuleiro é que eu tenho jogado muito Wargame, né? Tô de volta com as fotos origens. Fala um pouquinho também do evento que você faz de tabuleiro no Rio de Janeiro. É uma boa. É, né? É o Castelo das Peças que a gente tá fazendo. Na realidade, eu comecei e hoje quem tá tocando assim é o Alexander. Eu tô lá também ajudando. A gente, inclusive, vai ter uma novidade legal em breve sobre ele, né? É um evento que é mensal. Mensal, só de jogos de tabuleiro modernos. Mas quem quiser aparecer, a página do evento, se você puder depois botar, bota aí pra gente, Gastão, que é muito legal. Vai ficar aqui embaixo também. Tá. E é um evento que, cara, pra quem quer conhecer jogo moderno, é, digamos assim, é a meca. Tu vai lá e vai conhecer muita coisa. Você chega lá e não conhece jogo nenhum. Pô, cara, o pessoal vai te colocar numa mesa e você vai jogar. E o pessoal explica. É muito maneiro. Vale a pena você ir. Tá, se você, principalmente game design, quer conhecer jogos novos, eu pulo lá. É, é uma... A gente não tem muita ludoteca aqui no Rio de Janeiro, né? É uma forma da gente se manter atualizado e fazer um networking, né? Isso é muito importante. Sim, com certeza. Com certeza. Tem gente que leva jogo lá pra testar. Sei lá, vale a pena. É muito maneiro. O evento hoje tá no Espoleto Largo do Machado. Curiosamente, nesse dia que eu tô dando a entrevista pra você hoje, tá rolando. Tá rolando. Pois é. Eu fui lá, gostei muito. Tipo, a galera é bem animada e tal. Muita gente vai pra jogar RPG também. Sim, sim. Mas o mote mesmo é... É board game. Tabletop, é. Verdade. Isso é. Deixa uma mensagem pra todo mundo aí. Fala um pouquinho. Deixa o seu contato. Deixa o site. Tudinho aqui pra gente. Vai. O que eu falo pra todo mundo que quer trabalhar com game, cara. Game não é brincadeira. Eu acho que no teu primeiro vídeo você foi extremamente feliz no que você falou. O que tá me deixando muito chateado. E muitas outras pessoas também da área, né. É que tem pessoas aí no mercado que tão vendendo sonhos furados pros outros. Enganando as pessoas. Mostrando que... Pô, cara. Você falou muito bem, eu lembro. Você vai começar... Você não vai começar a trabalhar na Blizzard. Você vai fazer um cursinho ou qualquer coisa. Você não vai sair pra Blizzard, cara. Nego vai rir de você, entendeu? É muita ralação. É muita... Cara, é muito... Você tem que dar muito de si. Eu falo brincando que eu levanto... Pensando no jogo, almoço pensando no jogo. Eu vou dormir pensando no jogo, entendeu? Então, é muito da pessoa. Você tem que ter um comprometimento muito grande. Você tem que ter uma disciplina muito grande no que você tá fazendo. E, gente, olha. Você só aprende fazendo, tá? Ah, eu... Tudo bem. Você pode fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Que hoje tem algumas legais. Mas você só aprende batendo a cara na porta. Não tem jeito. Participando de Ludum Dare. Participando de Game Jam. Isso é um começo, tá? Você, com isso, você já vai enxergar como é que a banda toca. Aí você vai começar a ver como é que é o processo de criação. Então, pessoal, por favor, eu peço. Não se deixem iludir, tá? Porque tem muita gente aí que tá toando de má fé no mercado. E isso é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu fico danado à vida com isso. Você vê, às vezes, uma pessoa que tá pensando em fazer... Tem até ideias legais. E, pô, a pessoa é iludida, entendeu? Então, o que eu falo pra vocês? Estudem muito. Leiam muito. Pô, ah, eu quero ser game designer. Pô, pega um RPG pra aprender. Começa a fazer aventura no RPG. Ah, eu quero ser game designer em jogo eletrônico também. Então, pega editor de mapa de jogo. Pra você começar a entender quais são os problemas de um level de jogo. Por aí. Agora, o que eu falo é insistência e disciplina. A indústria no Brasil tá começando. Eu diria hoje que ela não tá mais engateando. Ela tá começando a andar. Apesar de todos os problemas que nós temos. Mas, por favor, é o que eu falo pra vocês. Não desistam. E outra coisa. Que é muito importante. Até você comentou, Gastão. Um bom gamer não é um bom game designer. Tá? Concordo. São coisas totalmente opostas. Cara, se você me entregar um Counter Strike pra jogar. Eu só vou tomar headshot, cara. Tá que nem eu? Pô, cara. Eu fico vendo o pessoal do Dota 2. Eu tô fazendo itens no Dota 2. Cara, se eu for pra jogar. Não dá não, cara. Eu vou morrer pra caramba. Agora, em compensação. Eu olho pro jogo. E sei fazer praticamente tudo, né? Só a parte de programação. Que realmente é do programador. E a design é do design. Eu vou comentar até isso nos próximos vídeos. Ah, eu acho importante. Porque até... Eu acho que todo mundo vai falar. Que trabalho vai falar isso, cara. É muita... Você tem que se dedicar de corpo e alma nisso, cara. É... E o que eu falo pra todos... Até pros meus alunos em sala. Isso não é brincadeira. Fazer jogo não é brincadeira. É um dos softwares mais difíceis de serem feitos, tá? Isso aí eu falo em carteirinha, tá? É... E um dos profissionais, assim, que... Mais tem que saber e menos é reconhecido. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar muito rápido. Tomara, tomara. Com certeza. É... É isso aí, cara. Muito obrigado. Mais uma vez aí pela participação. Que isso. Obrigado a gente. Obrigado por todos os desenvolvedores. Porque todo feedback é muito importante, cara. Todas essas informações geram uma bagagem pro profissional. Pra no futuro... Cara, é aquilo. Não vamos ser iludidos. Nós vamos ter informação. E vamos continuar passando essa informação pra ajudar cada vez mais. Ah, sim. Com certeza. E o que eu falo... Eu abro... Se alguém quiser bater um papo, sei lá. Mandar um e-mail aí. Isso. Qual o seu contato? É... Eu vou te botar o... Marcelo... O barriachuelogames.com.br Manda um e-mail aí. Se a gente falar um jogo de tela. Se quiser falar de jogo. Entendeu? Então, estamos na área. Mesma coisa. Participar do GDA. Porque é importante. GDA Rio lá no Facebook. É, aliás. Isso, isso. E GDA... Pô, desculpa. Fala nossa. Temos que falar do GDA Rio. Com certeza. Deixe de frequentar o GDA Rio. Tá bom? Falou, galera. Brigadão aí, Antônio e Marcelo. Tá. Um abraço a todos aí. Boa sorte pra vocês todos aí que querem começar, tá, galera? Valeu. Valeu, desenvolvedores. E até a próxima.